Música Estamos na queijaria Guilherme no Monte Valdafaia, com o José que criou a queijaria em 2001. Hoje o negócio continua o seu desenvolvimento aliando tradição e inovação. O meu nome é José Guilherme, tenho 36 anos. Este negócio surgiu em 2001, iniciámos com 3 colaboradores no fabrico de queijo de cabra artesanal. Um dia de trabalho na queijaria Guilherme iniciamos com o fabrico e por várias secções dividimos o pessoal, cura da ovelha, cura de cabra e embalamento. O produto é embalado e conservado em frio. É feito o transporte até às lojas do continente. É uma boa experiência estar no Clube Produtores do Continente. Estamos desde 2008 e é uma segurança para a fábrica de fazer as compras da matéria-prima em função das vendas já previstas por ano. Devem escolher produtos nacionais porque ao escolher produtos nacionais estamos a ajudar-nos uns aos outros a criar novos postos de trabalho e mais de economia.